O que é o atirador? Muito importante que o distingue e ela hoje caracteriza o soldado, a sua plenitude, a sua especificidade, com a boina grenar, com a boina cinza, com a boina preta, enfim, determina o espírito do soldado. Entregamos também os braçais aos monitores que ao longo do ano têm se destacado intelectualmente e nas atividades previstas e muito auxilia o comando do tiro de guerra na sua condução, das suas missões e no cumprimento da instrução. Aos atiradores que estão complementando mais uma fase, essa comemoração ao dia do soldado, nosso patrono, do ex-Algime Silva, o Duque de Caxias, da qual todos nós nos orgulhamos. Gostaria de, rapidamente, para não estender muito essa formatura, desejar a todos um bom término de ano de instrução. Ainda faltam três meses para encerrarmos a formatura final. Diante disso tudo, gostaria de desejar a todos os presentes um excelente término de formatura e uma boa noite. Brasil! A cima de tudo! Bem, senhor coronel Glauco, em nome de quem eu cumprimento a todas as autoridades anteriormente nominadas. Aos convidados, particularmente os familiares dos alunos do tiro de guerra e, em particular, aos nossos atiradores. Então, gostaria de destacar o principal evento, que é a entrega da boina. Boina é essa que caracteriza o soldado de Caxias. Nossa instituição, como diversas outras, ela tem no símbolo um aspecto muito importante. As forças armadas, como também as forças de segurança, e aqui temos uma presença bastante forte da nossa Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, elas prezam muito o símbolo. E o símbolo, se formos analisar de uma maneira simplista, o que está agora na cabeça de vocês é uma boina, que é comprada em qualquer loja que vende artigos militares. Mas essa boina, ela tem uma representação. Ela remete a alguma coisa. E quem a coloca na cabeça, como vocês a colocaram no dia de hoje, o fizeram por merecer. E ao agir desse jeito, vocês cumpriram diversas etapas. E vocês superaram obstáculos e tornaram-se merecedores desta homenagem que foi feita. Não se esqueçam que para continuar honrando este símbolo e merecedores de utilizá-lo, vocês ainda têm muitas obrigações para com, num primeiro momento, o tiro de guerra e num segundo momento, com a paga. E nesse momento eu me lembro, aquele a quem homenageamos no dia de hoje, o Duque de Caxias. O nome do nosso patrono, o símbolo, a que ele remete, é o pacificador. E a passagem rápida que eu gostaria de destacar aqui. Então estava o Brasil em guerra, guerra interna, que é a pior guerra que pode ter, irmão brigando contra irmão, idos de 1845. E o Brasil tinha, naquela época, não tem mais hoje, grandes problemas de fronteira. E estávamos na eminência de uma guerra externa. Contra os países que estavam ali no sul, hoje ocupados ali em Argentina e Uruguai. Mas, o Brasil brigava internamente. E o Duque de Caxias, ainda não era Duque, ainda era Luiz Alves de Lima e Silva, barão de Caxias, ele faz um apelo a todos aqueles irmãos que brigavam. da seguinte maneira, que era para deixar a briga, não era para ficar marchando mais peito a peito, e sim, ombro a ombro, em defesa de um ideal maior, em defesa da pátria, que é a nossa mãe comum. E depois de mais de dez anos de luta, essa maneira de agir, daquele que é conhecido como pacificador, termina um conflito e permite que esta região se preparasse para a defesa do Brasil numa guerra que aconteceu seis anos depois. E hoje, com essa entrega de medalhas, a gente vê que aquilo que foi repassado pelo patrono do Exército, hoje o Brasil sai fazendo mundo afora, pacificando diversas regiões do planeta. Então, a homenagem que também foi prestada pela Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz, ela é mais um testemunho de que o nosso país ele tem a capacidade de se manter forte, de defender aquilo que nos pertence e de levar a paz mundo afora. faz essa que a gente sabe também manter aqui dentro. Então, aos nossos atiradores, os meus cumprimentos, aos familiares, por essa vitória obtida. E conclamo a vocês que sejam merecedores de portar esse símbolo maior do nosso Exército. a todos, uma boa noite, muito obrigado. Aplausos. 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 Parulho, Brasil, acima é tudo Parulho, Brasil, acima é tudo Desincorporação da bandeira nacional Parulho, Brasil, acima é tudo Comandante da tropa Solicito permissão para o fora de forma Vou dar fora de forma, parabéns à tropa pela formatura Tiro de guerra, com braço, fora de fora Tiro de guerra Aldazes, valentes, atiradores No alto da montanha surge o TG Na paz, na guerra, seja onde for O tiro de guerra sempre mostra o seu valor Com força, coragem e determinação O tiro de guerra vai cumprir qualquer missão É troco, é troco, é troco É troco de elite, TG, Parulho, Brasil Vai! O que a medalha? Ela é terra, majestade Enacuas com patentes És entidade Dos mais valentes Quando o golpe dá glória Marca a nossa alegria Eu cantarei! Eu cantarei! Esa nobre faz...